Ofertas Dia das Mães Polo Centro para sexta e sábado, seis e sete de maio, ou enquanto durar o estoque. Molho de tomate, só fruta, pacote com trezentos gramas, um e vinte e cinco. Creme de leite, nestreia, duzentos gramas, dois e noventa e cinco. Milho verde, quero lata, cento e setenta gramas, dois e quarenta e cinco. Açúcar, demerara, itamaratinho, quilo, três e noventa. Doce de leite, junco, pote com quatrocentos gramas, três e noventa. Mistura, láctea, condensada, junco, trezentos e noventa e cinco gramas, quatro e quarenta e cinco. Biscoito recheado galo cento e doze gramas, um e quarenta e cinco. Biscoito ague salte, pacote com trezentos e sessenta gramas, cinco e setenta e cinco. Chocolate, amanditas, caixa duzentos gramas, onze e noventa. Café Três Fazendas a Vaco, duzentos e cinquenta gramas, seis e noventa. Detergente líquido Limpol, quinhentos ml, um e noventa e nove. Limpador multiusual, quinhentos ml, três e setenta e cinco. Inseticida, raide, quatrocentos e vinte ml, dez e noventa. Ofertas, dia das mães, polo centro, para sexta e sábado, seis e sete de maio, ou enquanto durar o estoque. Copo descartável, copo sul, cento e oitenta ml, com cem unidades, quatro e quarenta e cinco. Sabão e pó, coquel, caixa, com quilo, nove e noventa. Creme, para cabelo escala, pote, um quilo, sete e noventa. Chinelo, via rosa, unidade, doze e noventa e nove. Chuchu, quilo, um e noventa e nove. Cenoura, quilo, cinco e noventa e cinco. Banana terra, quilo, quatro e sessenta. Limão galego, quilo, noventa e nove centavos. Maçã, fujo, quilo, cinco e noventa e cinco. Banana nanica, quilo, dois e vinte e cinco. Contra filé, quilo, quarenta e um e noventa. Cochão duro, quilo, trinta e quatro e noventa. Paleta fina, quilo, vinte e nove e cinquenta. Cabeça de lombo, quilo, quarenta e um e noventa. A cem quilo, vinte e nove e noventa. Paleta e suã, suíno excelência, quilo, doze e noventa. E pernil suíno excelência, quilo, doze e noventa. Polo Centro, o super do cliente inteligente. Subscribe now.